Olá a todas e a todos, Edu Bernasconi da Full Power e olha, o ano começou agora depois do Carnaval, fizemos o Full Power Lap e estamos voltando com o ranking preparado de Full Power. Alex, motor na Joia Carmona, estamos aqui na área, estamos na Reiko SP, muito obrigado pela recepção aí, mestre. Obrigado você por vir aqui gravar o nosso carro, por mais que não seja 4x4, porque o carro é 4x4, né? Mas, estamos aí, vamos passá-lo. Hoje nós vamos falar só de dinamômetro aqui nesse projeto animal do Alex. Não, só de dino não, a gente pode dar uma passada aqui na Reiko Dragway, tem uma pista fechada aqui atrás. Mas eles acabaram de gravar um vídeo com a galera lá do Amigos por Carro, se vocês quiserem assistir, saber tudo sobre esse carro, já está lá no Amigos por Carros também. Tem mais canal que vão fazer esse carro? É o meu, o canal Beanspec. Canal Beanspec também. Que é onde tem toda montagem, tem tudo. Acompanha o passo a passo da montagem, então, lá no canal Beanspec. E nós vamos falar um pouquinho sobre o que tem nesse projeto aqui. E vamos sentar o astro dinamômetro com o ranking preparado de volta aí. Alex, conta pra gente, da onde veio a ideia? E essa aí não é a primeira fase do projeto, já é a segunda, né? É, então, eu sempre quis fazer alguma coisa diferente, né? Isso daí, que nem tem a Saveiro também, então, fiz a primeira Saveiro. Comprei esse carro com o intuito de fazer isso. E aí começou. Tanto é que já fui na Full Power, na meia milha. Não andei com o carro, mas o carro estava lá. Ela ainda era 1.4. Ela parecia muito com isso daqui, ou seja, já tinha para-choque, já tinha roda, já tinha freio grande. Porque a ideia era montar o motor. E hoje, finalmente, a gente conseguiu finalizar tudo. Então, motor 2 litros forjado. Tração 4x4 de Audi S3. E tá aí, prontinho. Uso o carro o tempo inteiro. Então, eu já fui viajar diversas vezes, que nem a gente estava conversando aqui agora. Já fui pro Mato Grosso. Como é que você faz para viajar? Que combustível que você usa? E qual mágica você faz? Porque a galera faz. Ah, quando eu faço o mapa, só pode andar de pódio, não sei o que. Só aí, tá, não. Qual a mágica que você faz para rodar mil e tantos quilômetros, São Paulo, Mato Grosso? Tem as chatices, né? Tem as chatices de ser mais específico de combustível. Esse carro anda numa mistura de E70. Só que eu faço questão de andar na mistura de E70 com pódio. Então, o que eu faço? Daqui pro Mato Grosso, mais ou menos uns 1.400 quilômetros. Saio daqui de tanque cheio, de E70 pódio e álcool. Levo 50 litros de pódio no porta-malas. E vou abastecendo no álcool, eu vou fazendo a mistura. Onde dá para parar, então, no meio do caminho, de vez em quando, eu consigo parar em Campo Grande. Pego um pouco de pódio. Aí, já não gasto todo o que está aqui. É basicamente o que eu faço. Então, eu fiz tanto isso para ir para o Mato Grosso, quanto para ir para o Porto Alegre. Só que para o Porto Alegre foi mais difícil, porque eu não achei álcool. Aí, chegando em Porto Alegre, eu tive que avastecina comum, porque andando na maciotinha o tempo inteiro, cheguei lá, tirei o combustível, misturei de novo e pau. Maravilha. A parte estética, como você fez? O que você fez com os faróis? De onde você trouxe as rodas? Que rodas são essas? O que tem de suspensão? Conta para a galera. Vamos lá. Farol é o farol dela original, tá? Só que eu importei um farol... É assim, o farol é o mesmo, só que essa parte que está verde aqui, que foi feito, desse farol que eu trouxe de fora, ele destaca essa peça. É igual a do Golf GTI, só que eu fiquei com medo de adesivar um de Golf GTI, porque ia ser vermelho embaixo, eu não sabia se o adesivo ia ficar no tom que eu queria. Então, mas é basicamente um farol de 7,5 original, que era o que ela tinha. As rodas são BC forged, então ela é forjada, usinada, do bloco de alumínio, ela não tem pintura, então ela tem só verniz, dá para ver aqui os raspados e tudo. Não é de alumínio fundida, é bilhete. É bilhete, forjada, trazida de fora, nossos amigos lá da GR7 que trouxeram. Os freios são de RS3 original. O resto é basicamente de uma Golf R original. Então, o para-choque é de Golf GTI, que é o mesmo para-choque de GTI do 7,5 daqui do Brasil, e o resto das coisas são todas de Golf R. Então, aqui na saia lateral, o spoiler traseiro, as asinhas traseiras aqui, os espelhos retrovisores, isso é tudo de Variante R original. Escape fez aonde? Escape eu fiz na Garage Macena, foi feito desse jeito, a gente ainda está brigando um pouco para alinhar essas ponteiras do jeito que eu queria, porque ela ainda não está 100%, mas já está muito próximo do que eu gostaria. E o resto das coisas... Suspensão? Suspensão, está andando de Bios, tem B16, tem regulagem de altura e regulagem de carga. E aí, só acho que da parte estética, é isso. É basicamente isso. Então, aí a gente vai para a parte interna. Então, na parte interna, hoje, ela tem os bancos Recar Sportster GT, trazidos pela GR7 também. O painel de instrumentos é de Golf GTI, 7,5. A multimídia é de Passat, a Nano Pro no painel que foi feito, quem fez esse suporte da Nano Pro foi o pessoal lá da Replace Parts. E, basicamente, original. Dentro, o volante de Golf GTI, aqui eu tenho o relógio de rotação de turbo e relógio de pressão de turbo, e o relógio da 4TW para medir a mistura de combustível. E o motor EA888, está original, está fuçadão, o que temos de upgrades no motor EA888? EA888 forjado, fechado pelo meu amigo Mike, Mark, da oficina MK. Só, então é forjado básico, né? Dizem que é o forjado normal, então tem pistão, biela, mola, prato e trava, só. Aí, eu ando com os bicos Bosch 980. Bombas? Bomba, tem uma BKS 1001 no Surge Tank, lá no porta-malas, e o turbo é uma Garrett Power Max, estágio 2. Basicamente isso. O resto, o conjunto em si, original, já aguenta bem a configuração do carro hoje. Tem alguma outra coisinha trocada, então tem um mangote trocado, tem um upgrade de intercooler, que tem um intercooler Wagner Tune, o Intake R600. Mas anda de coletor original, borboleta original, essas coisas tudo são muito, funcionam muito bem para o conjunto do jeito que ele está hoje. Modo e calibração é o quê? Módulo original? Módulo original, calibração toda feita aqui na Reiko, certinho, tudo no... O câmbio é original de S3, só que o câmbio tem um blocante Wave Track e tem embreagem TVS e mapa de câmbio TVS no câmbio também. Quanto tempo para fazer um trampo que nem esse, nessa segunda fase, que você já sofreu com a primeira, para você fazer esse upgrade aí? Cara, esse swap e tudo. É, esse carro de swap e tudo, eu tive que comprar algumas peças que eu não esperava, então a frente aqui, a mini frente do carro, eu tive que colocar uma mini frente original de Golf GTI, porque a de 1.4 não servia. Tive que comprar um Cardan Zero original na Audi, porque o que eu tinha comprado estava quebrado. Então, esse processo aqui de montagem completa de motor e tudo, na carroceria, né, demorou em torno de sete meses. Mas nesse meio de caminho, desde que eu tenho carro, eu já estava comprando peça, montando motor, pegando as coisas, vendo o que faltava para tentar agilizar um pouco mais o processo do carro ficar parado dentro do auxílio. Do dia que você comprou o carro até hoje, quanto tempo já? Ah, eu tenho o carro, vai fazer cinco anos. Fazer cinco anos. Faz tempo. Agora que ela é dois litros, né, eu andei muito tempo 1.4 com esse visual. Então, por isso que tem gente que fala, puta, mas é dois litros? Mas não é igual o que você fazia antes, o que você andava antes, porque não sabe que nesse meio tempo aí eu coloquei motor e tudo mais. Maravilha, quanto gasta para montar um negócio desse? Cara, Du, nesse carro aqui investido, sem colocar valor de mão de obra nem nada, tem aí seus 500. O carro, um 130, vamos falar assim, uma varete dessa Highline 2018. Aí tem motor, vai um 100 pau para montar. Câmbio, vai mais um 50 e todas as outras peças. Então, roda, banco, painel, só aí tem mais 100. Freio, mais 15. Então, é assim, para ir montando, para ficar um negócio que você fala assim, puta que pariu, é louco. Não tem jeito. Porque daria. Você olha para o carro e fala assim, porra, daria para você colocar uma roda de 5? Daria, né, mas a de 30 é mais da hora, né? Então, não tem jeito. Ah, daria para deixar com os bancos originais. Daria, lógico que daria, mas os recarão são mais loucos. Então, não tem jeito. E aqui foi essa ideia. Eu queria montar um absurdamente High-End assim, com tudo que tinha de melhor para montar. E vamos ver quanto vai vir de potência e torque, na real, nessa nave maravilhosa aqui da Reco SP. Binspec, motor na joia, Vral, vamos acelerar. Vambora. 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 Ó, vocês viram aí? O negócio é monstro, hein? Conta para a galera quanto veio de torque e potência e quanto de pressão vem aqui. 57 de torque, 449 de roda. E o carro se comporta docilmente para ir até o Mato Grosso tranquilamente, pode qualquer pessoa dirigir. Qualquer um do carro é perfeito. Esse carro, eu falo, esse carro ficou absurdo. Diferente da Saveiro, que a Saveiro ainda tem um pouquinho mais de gambiarra, não está finalizada, tem um monte de coisinha para fazer. Esse carro aqui é original de andar, original. E o que vai acontecer com esse carro agora? Então, esse carro, em breve, vai aparecer aí o que vai acontecer com esse carro para entrar o outro. Mas só vai acontecer isso com esse carro para entrar o outro, porque eu não tenho dinheiro para fazer o outro, não. E eu ia falar também, um cara que faz uns projetos tão arrojados que nem você, também não aguenta ficar sem uma merda para inventar. Não, exato. O que você vai inventar mais para frente? Já tem em mente o que vai ser? Já. Já. É outra dessa. É outra dessa. É. Um pouco diferente. Mas não vamos falar mais. É, imagina que no canal aí, eu já falei o que eu queria ter montado aqui e não consegui. Então, é isso que a gente vai montar. Então tá aí. Obrigadão, Alex, pela recepção. Valeu, Duco. Em breve, mais uma caranga aqui da Reco São Paulo. Vocês viram parabéns pelo projeto aí, animal. Eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo, os links para você acompanhar a montagem desse carro e outras novidades aí. Como o Alex falou, ele usa bicos Bosch aqui. Quem quiser bico Bosch aí, bomba a Bosch. Vou deixar na descrição do vídeo também. Pode usar que a gente usa só em todos os casos aqui. É isso aí. Nós também lá na Full Power só usamos o Bosch. Pode usar, você vai comprar aí na RS Performance, vai comprar na Ancona. Tudo o Bosch original. Fique esperto, porque tem produtos falsificados da Bosch no mercado do limite. O nosso aqui, você vê em todos os Ancona. É isso aí. Tem que comprar no lugar certo. Bosch original de verdade. Valeuzaço, forte abraço. E em breve, mais ranking preparados de Full Power aqui no youtube.com.br fullpowertv. Valeu! 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 A bad night there's about to be a massacre So hold up